Música Tentando se livrar da marcação Acabou desarmado o Bernard Boa jogada do Bernard Capitão do Tomense, Joilson João Guilherme, agora que a gente vai ajeitar pro Bernard Tá batendo a defesa do Tomense Chapeuzinho do Leonardo pra cima do Richardson Bonita jogada do lateral do Tomense Aqui diante do torcedor O Atlético super tranquilo nas semifinais Tempo 5 a 1, 7 a 1 no placar agregado dos dois jogos E o Atlético marcando pressão na bandeirinha de escanteio Tentando tomar a bola Tem que ter recuperado do leve estiramento na coxa que ele teve Leonardo, Bernardo e o bota, não conseguiu tomar Ainda o Leonardo E o Alexandre cabeceou sozinho Marcelo ainda fez uma belíssima defesa Mas o Luan tava lá pra empurrar pra dentro Um gol importante pro Atlético Chapeuzinho do Tomense E o Alberto Coxa E o coordinated Reverte a bola pelo lado direito. Leonardo. Tem espaço para a descida. Leonardo. Boa vista. Esse foi muito longo. Fora ali o alcance do Cleberson. Rafinha. Recupera o Boa Vista. Júlio César. Devolve com Leonardo. Boa bola pelo lado esquerdo. Hernani pede pelo meio. Leonardo marca a distância. O Flamengo tenta chegar pelo lado esquerdo. Hernani fecha pelo meio. É mais um escanteio. Escanteio batido de forma curta. Aí o Leo com o pé direito. Faz o lançamento na área. Vem o desvio de cabeça. Sai pela direita o Figueirense. Aí o Leo. Vem para dentro. Faz a finta. Um bolão para dentro para o Bruno. Rolou para quem vem de trás. É o Gianderetti. Toca a bola para o Leo. Ainda ele. No ouvido do Leandro. É assim, Leandro. É assim que faz, Leandro. É coletivo. E se você, de repente, vai para um time que você precisa fazer todas as coisas ao mesmo tempo. Atacar, defender, armar. Aí é complicado. Arbitragem autoriza. Passou da bola o Bruno. Vem cobrança do Leo. Vai lá em cima, Marcelo. Está valendo tudo. Saída do Túlio. Cinco. Estamos no segundo tempo. Subiu para cortar o Leo. Brilhantemente desarmado pelo Hélder. Vai bater o Leo. Foi para a bola o Leo. Jogou lá dentro. Impressionou. Mérico. Leo. Acabou se saindo bem lá o Leo. Se livrou de dois jogadores o Santos. O goleiro Thiago. Olha o Pato. Foi para a área. Caiu. O Pato Cearense estava bem perto do lance. Fez aquele sinal, né? Vamos em frente. Aí o Leo. Mais uma belíssima defesa do goleiro Thiago nesse segundo tempo, hein? Uma bola do Pato. Derete. Jogada boa. Direto para o gol. Quem dá o primeiro combate é o Leo. Depois chegou o Américo. Leo. Saiu bem do Neymar e ganhou o arremesso. Gol contra o Cruzeiro. Lucas Mendes. Primeiro gol da rodada. Pelo menos deste domingo dos jogos às quatro horas. Primeiro toque do Fred. Um recuo perigoso. Teve que trabalhar agora o Leo. Chegando por aqui o Leo. Vasalí do jogador do Figueirense. Combinando por aqui o Leo. Olha o toque. E aí o Leo. Abatamento do Leo. Atenção. Olha o toque. Ela bateu no travessão. 28 minutos. Leo. Estava pedindo lá, implorando lá na frente o Aloysio. O Leo prefere tocar. É mania de treinador de futebol brasileiro. De querer apitar o jogo, né? Todo mundo fala mais do que deve. O jogador também. Tudo a torcida do Figueirense. Perfeitamente. Fui mal informado. Olha a chegada lá à direita, lá do Leo. Esse está bravo. Leo. Aloysio. O campeonato brasileiro fez o primeiro dele na vitória sobre o Sporting 1x0 na última rodada. E o Leo roubou a bola e toca no meio. o Leo. ...